Eu não quero mais mentir Os arestins que só causam dor Não enxergo o mar de ferro que me atraiu Os servos do castelo eu me despeço e vou A pé até encontrar o caminho e o lugar do que eu sou Eu não quero mais dormir E olhos abertos me esquenta o sol Não espero que um revólver venha a explodir A minha testa se anunciou A pé até devagar Olhe o destino do azar que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o celular Eu vou cuidar Cuidarei dele Vou cuidar Cuidarei do seu jantar Céu e do mar Céu e do mar De você e de mim Céu e do mar Céu e do mar